Seja muito bem-vindo a mais um Review, eu sou o Pedro Pamplona e hoje eu quero falar deste livro aqui chamado Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, de Gordon Fee. Esse é o melhor livro que eu li em 2021 até agora, até o começo de junho de 2021 e eu quero dizer porquê. Então não parem esse vídeo, fica aí até o final. Antes de falar sobre o livro, você deve ter percebido que este vídeo está com uma qualidade de imagem, principalmente de áudio, diferente e inferior. E isso porque a minha câmera deu problema, ela quebrou e eu preciso consertar ou comprar outra. Então, por enquanto, enquanto eu não faço isso, você vai ter vídeo de celular mesmo. Eu estou filmando com o meu celular e talvez eu dê um jeito de melhorar o áudio, mas esse aqui vai ser assim, ok? Peço aí que você se esforce para assistir o vídeo, porque o conteúdo está muito bom, como sempre. Tá bom? Moda a chapaxe, o conteúdo que apresenta o livro, o livro que é o grande centro do conteúdo aqui, então ele está muito bom. Tá bom? Então vamos falar sobre Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, esta obra de Gordon Fee, publicada pela editora Fiel. Tá bom? Esse é um livro que tem 246 páginas no seu texto, o resto das páginas é de índice e biografia. E é um livro acessível, fácil de ler e que tem um conteúdo teológico riquíssimo sobre o Espírito Santo. E não só sobre o Espírito Santo especificamente, mas toda a teologia que envolve o agir do Espírito Santo. Por isso, é um livro excelente, tá bom? O interessante desse livro é que ele é um resumo de um livro maior do Gordon Fee. Eu vou pegar o nome aqui do livro pra você, que é o seguinte, ele chama inclusive de GEP, né? G-E-P, que é o livro God's Empowering Presence, tá? Traduzido aqui, ele mesmo traduziu, A Presença Capacitadora de Deus é um livro onde ele vai fazer um grande trabalho exergético e teológico sobre o Espírito Santo, algo mais técnico, mais acadêmico. E aqui ele resume esse trabalho para o público geral da igreja. Então é um livro de linguagem bem acessível. E, gente, muito bom. Eu quero passar aqui pelo principal ponto do livro, a tese central do livro, e você vai começar a entender porque esse é o melhor livro que eu li até agora em 2021, tá? Minha opinião pessoal. Então aqui na introdução, ele diz a sua tese central, o seu ponto central do livro. Eu vou ler pra você. Para que a igreja seja eficaz em nosso mundo pós-moderno, precisamos parar de tratar o Espírito com hipocrisia e procurar reestabelecer a perspectiva de Paulo. Qual é, então, a perspectiva de Paulo sobre o Espírito Santo? É essa aqui, preste atenção. O Espírito como a volta da presença pessoal do próprio Deus entre nós, experiencial e capacitadora, que nos dá condições de viver como o povo radicalmente escatológico no mundo atual, enquanto esperamos a consumação. Ele destaca aqui quatro palavras, presença pessoal de Deus, experiencial, capacitadora e escatológico, tá bom? Então, esse livro, ele vai tratar do Espírito Santo como a presença de Deus, que nos capacita, que nos dá experiências e que nos capacita a viver o reino escatológico de Deus, o reino de Deus na sua forma inaugurada. Ele vai usar muito a teologia do já e do ainda não, e que é o Espírito que traz o já pra nós e que nos faz viver, experienciar e nos capacitar a viver o já no agora, no já. Então, nós estamos aqui pelo poder, pela capacitação do Espírito, esperando a consumação, mas já vivendo a realidade escatológica agora. Nós somos esse povo dos últimos dias e vivemos esse reino de Deus. É essa teologia aqui, e como o Espírito faz isso, que pra mim torna esse livro excelente, a melhor leitura que eu fiz em 2021. Eu vou passar aqui os capítulos desse livro com você, pra você entender mais da estrutura dele. Então, capítulo 1, uma teologia do Espírito, e ele vai falar sobre o Espírito na teologia paulina. Capítulo 2, Deus revisita o seu povo, o Espírito com presença renovada de Deus. Capítulo 3, um Espírito santo, o Espírito como pessoa. O capítulo 4, Deus em três pessoas, o Espírito e a trindade. E eu gostei demais desses dois capítulos aqui, né? Você imagina o porquê. Capítulo 5, esse pra mim é o capítulo central, que vai expandir a ideia da tese central que nós lembramos aqui na introdução, que é o começo do fim, o Espírito como prova da presença do futuro, como prova de que o reino futuro já se iniciou de forma aqui inaugurada e parcial entre nós, e que nós estamos caminhando pra esse reino escatológico, pra sua consumação. E o Espírito é a prova disso. Depois você vai falar no capítulo 7, 8, 9 e 10, sobre conversão. Ok? São quatro capítulos sobre conversão. E eu pulei o 6, né? O capítulo 6 é um povo dedicado ao seu nome, o Espírito e o povo de Deus. Capítulo muito bom também. No capítulo 11, ele fala sobre a batalha de todo dia, o Espírito contra a carne. No capítulo 12, o poder na fraqueza, o Espírito fraqueza no presente e a oração. Tá? No capítulo 13, para o louvor da sua glória, o Espírito e a adoração. No capítulo 14, aqueles dons polêmicos, o Espírito e os carismatas. Ele vai falar do continuismo, do sensacionismo. Gordon Fee é um teólogo carismático, né? Pentecostal. E ele, então, é continuista. Ele vai defender isso aqui de uma maneira muito boa, tá? Resumida, mas bem legal. E eu concordo com isso nele. Por isso, eu gosto muito desse livro também. E capítulo 15, tá aqui para onde? O Espírito para hoje e amanhã. E tem um apêndice muito interessante, que inclusive foi um dos primeiros capítulos que eu li. Eu não li esses capítulos aqui na ordem. Eu fui lendo de acordo com o que eu queria ler. Você pode fazer isso também. Eu li logo esse apêndice aqui, um dos primeiros. Paulo, o batismo do Espírito e o batismo com a água. Qual é a diferença? Batizar no Espírito Santo e batizar com a água é a mesma coisa? Não é? Quando o batismo do Espírito ocorre, você vai ver a posição de alguém continuista. Bem interessante, tá? Vou deixar você aí com esse suspense. Porque é muito bacana e eu concordo com ele também neste apêndice aqui, tá? Este é um livro muito bom, que eu deixo a indicação. Link para comprá-lo estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. E fica a minha indicação da melhor leitura que eu fiz até agora, em 2021. Isso aqui vai te edificar demais. Está aqui o livro para você ver, tá bom? Fica aí a minha indicação. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de comentar aqui o que você achou, se você já leu esse livro ou não, se você pretende ler. Se inscreve, ativa o sininho, dá o like aí, compartilha com o pessoal que você sabe que vai gostar dessa indicação. A gente se encontra no próximo vídeo. Espero que tenha uma qualidade um pouco melhor em alguma coisa. E é isso. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Valeu!